E atenção para um apagão no sistema do INSS, isso mesmo, um grande problema e já não é a primeira vez que acontece. Você sabe o que está acontecendo com o sistema do INSS e como isso pode impactar você ou alguém que recebe aí, sendo aposentado, pensionista, beneficiário da Previdência Social, isso mesmo. Os sistemas do INSS tiveram um novo apagão nessa segunda-feira e quais os cuidados que você deve ter com isso? As primeiras pessoas a serem prejudicadas com esse apagão do INSS foram as pessoas que precisam da perícia médica. Falhas foram reportadas pelo Dataprev por volta de 7 horas e 50 da manhã e não é a primeira vez que acontece. É importante que todas as pessoas confiram as suas folhas de pagamento porque se deu problema ali e se teve alguma invasão, ainda não foi divulgada, mas é bom ficar de olho. Deixa o like se você quer receber informações iguais a essa, me segue e coloca no comentário.